E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite para todos, porque é noite, já são o que? 8 horas e 45 minutos, e eu tô aqui gravando aqui no meu novo espacinho, pequenininho pessoal, mas ficou até bom, deixa o telezãozinho ali só para entregar, tem outra bancadazinha ali, tem um negócio ali por cima, graças a Deus deu tudo certo, e aí eu tô aqui sem camisa mesmo, tá bom? Para quem tá observando aí, chegou aqui esse notebookzinho pessoal, Ideapad aqui, da Lenovo, vocês podem ver aí, o Ideapad 320 Lenovo, coisa boa, né? Certo, tá bom, a coisa já começa boa assim, quando eles começam de inventar, de fazer um teclado desse aqui, com o botão power aqui, já no teclado, pra cagar a vara mais ainda, ou seja, você não tem aquele botão independente do power, fora do teclado. O teclado aqui pessoal, vocês lembram do, tem uns vídeos aqui no canal, certo? Tem uns vídeos já aqui no canal do notebook positivo, estão seguindo aí a mesma fabricação, certo pessoal? Isso aí é, eu não gosto de teclado, de teclado com botão power, certo? Porque dá muito problema, problema demais, vocês podem ver que dá muito problema, principalmente na membrana. Mas o caso aqui não é esse, certo? Vamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, já viram o modelo aí, Ideapad 320, não vou ver aqui embaixo não. Eu já tô aqui com a tela aqui semi descascada aqui, vamos dizer assim, tirei aqui, afastei aqui já o isolante aqui, certo? E essa tela pessoal, ela não tá acendendo, os LEDs aqui não estão operando, certo? Já fiz aqui umas aferições aqui, não achei nada em curto, porém os LEDs não operam, tá bom? Deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês, vamos conectar aqui, tá desligado, tá bom pessoal? O computador tá desligado. Ligou aqui, não é que tô de boa, vamos energizar. Deixa eu ligar a fonte aqui, que a fonte ainda estava desligada pessoal. Certo, e aí, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui para não fazer, para não fazer cagada gente. Então vou deixar só assim mesmo, porque eu não posso encostar ela lá não, tá? Não posso encostar ela lá na carcaça não. Então vou dar o power aqui, pronto, acendeu aí a luzinha do power, aí, em vida. A gente não vai conseguir ver nada, até mesmo porque não tem LED, mas eu consigo ver ali o nome lendo, não sei se vocês conseguem ver, tá ali ó, pronto. Sumiu aqui, já tá inicializando, né? Beleza? Corrente contínua, corrente, tensão contínua. E aí a gente vai fazer umas aferições aqui, o conector, certo? Primeiramente, tensão. Essa tensão aqui, não consegui dar até x, pessoal, mas eu consegui identificar no primeiro F1 aqui, certo? Deixa eu tirar aqui, nesse carinha aqui, ó. Certo? Uma tensão de 3.2 volts. 3.3 volts. Mais exatamente, deixa eu tirar o dedo da câmera. Ali, pessoal, tá aqui, ó. Beleza? Um fusível F1. 3.29 volts. Ok. Tensão ok. Tensão... Essa tensão aqui, pessoal, pra alimentar esse carinha aqui, ó. Circuito PWM, tá bom? Fazer o enebo dele. Vindo pra frente aqui no circuito DC-DC, na plaquinha VEICOM aqui, vamos chamar de VEICOM, que realmente é uma VEICOM, certo? Temos mais um fusível aqui. E esse cara aqui é responsável pelo controle do circuito driver LED, que com essas bobinas, esse cara aqui, pessoal, tô ficando doido, é esse aqui, ó. Certo? Beleza? Porque bem aqui, ó, temos mais um fusível, um F2, vamos chamar ele de F2. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom. Não vai, vai desfocar. Vai ficar muito longe. Deixa eu tirar aqui. Certo? Deixa eu mostrar aqui. Balançando, pessoal, porque eu tô com o meu celular filmando aqui, certo? Filmando com a mão e medindo com a outra. E aí, pessoal, bobina. Vocês podem ver, 19. Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo aqui, que eu não tô com medo de encostar aqui com a casca, tá bom? Com o terra aqui e fazer uma cagada. 19.9. No fusível, né? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui o conector aqui, ó, dos LEDs, certo? E aqui no fusível, tá tudo funcionando aqui, pessoal, certo? Tá tudo funcionando. Aqui no fusível, a gente tem 20 volts. Geralmente, quando essa imagem tem imagem, ou quando ela tá operando, né? Essa tensão aqui, ela pode variar. Ela pode chegar a 30 volts, 25, 35 volts, tá bom? O importante é que a gente tenha alimentação. E que provavelmente aqui não seja problema que venha da placa mãe, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um toque aqui pra desligar. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Pra tentar fazer aqui um reparo nessa tela aqui, certo? Eu tava olhando ali o valor dela. Tá aqui a referência dela. Tá de cabeça pra baixo, mas dá pra gente pegar. Cadê? 1N156HGAEABVersão C1. Pelo de 600 reais. E aqui, se a gente conseguir fazer um reparo aqui nos LEDs, por exemplo, pro cliente, já vai dar uma boa economizada aí pro cliente, né? Então, vou prosseguir aqui e já eu volto aí pra gente ver se... Se eu tive êxito, se aí vai dar pra fazer algum reparo aqui nessa tela, tá bom? Vou continuar aqui e já eu volto. E aí, pessoal? Vamos continuando aqui, ó. Tô com a tela já desmontadinha, pessoal. Deixei só o ar aqui. E as barrinhas de LEDs, os LEDs lá, ó. Certo? Só que eu tô com uma dúvida aqui, galera. Ó, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu não sei se esse flat aqui foi cortado. Ou se ele é assim mesmo, que eu ainda não tinha pegado esse modelo de tela, tá bom? Deixa eu mostrar aqui no microscópio, ó. Certo? Eu creio que não foi, não. Porque na minha mente... É... Aqui, pessoal, ó. Desse lado aqui, eu não sei se tá faltando um pedaço. Ou não sei se é assim mesmo. Deixa eu virar ele aqui. Por quê? Que eu tô dizendo isso pra vocês, pessoal. Porque esse computador... Eu liguei pra cliente. Falei com a cliente. O cliente já foi mexido, certo? O cliente só falou que tinha levado. E o cara tinha feito uma salda. E muito provavelmente a salda foi aqui, ó. Nesse flat aqui. Vou mostrar lá embaixo pra vocês. Aí eu não sei se o cara passou... Tá muito pouco provável que tenha passado um estilete aqui nessa reta aqui, né? Normalmente a alimentação dos LEDs sejam só esses pinos aqui mesmo. Mas agora eu vou testar aqui LED por LED. E depois eu vou testar, ver se eu consigo acender essa barra inteira. Pegar aqui o meu testadorzinho de LED de responsa. Tem o link dele aqui no canal, certo? Tem um vídeo aí falando sobre dele. Muito bom. Serve pra tudo. Deixa eu continuar aqui. E eu volto aí pra gente ver. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer aqui, pessoal. Vou testando aqui. Já pra mostrar pra vocês. Deixa eu posicionar. Deixa eu dar uma pausa aqui só pra posicionar, tá? Pronto, pessoal. Vamos aqui. Posicionei aqui mais ou menos. Deixa eu só me livrar aqui de não pegar no ar. Vou testar, começar testando aqui um por um, certo? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí. O espaço tá pouco aqui. Deixa eu posicionar aqui assim. Deixa eu puxar o zoom um pouquinho. Pronto. Deixa eu ligar aqui. Não vou pegar aqui no aro. Se bem que esse aqui não. Pode ser choque que nem muitos outros. Mas vamos aqui medir aqui o primeiro LED. Vamos ver se tá no local certo. Tá? Olha lá. Três voltzinhos, pessoal. LEDzinho aceso. Vamos ver aqui de segundo. Vamos ver aqui se a gente consegue medir. Não consigo. Deixa eu inverter aqui pra ver se é... Se é a série. Não consigo, pessoal. Tem que identificar aqui a série. As séries de acendimento. Primeiro tá bom. Segundo também. Terceiro. Pessoal, vou fazer aqui de um por um. E depois eu identificar a série. Certo? Pro vídeo não ficar tão longo. E vocês ficarem assistindo aí. Sem necessidade. Tá bom? Já eu volto. E aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Deixa eu mostrar aqui um vídeo pra vocês. Pessoal, eu fiz a medição. Dos LEDs todos. Com o meu testadorzinho certo. Trouxe pra cá de novo. Não acendeu aqui. Não tava encontrando aqui, pessoal. As séries. Porque geralmente uma série, vamos supor, 20 volts. Esses lá são de 3 volts. Provavelmente seja 2 séries ou 3 séries. Não sei. Porque lá, eu encontrei duas tensões na plaquinha Vcon, né? Uma de 20 e uma de 19 e uma de 20, na verdade. É a mesma tensão. Certo? Então, assim, a gente pode ter uma corrente um pouco alta e fazer duas séries e alimentar com o mesmo 20 volts. Ou seja, 9 LEDs pra cada. Vai fazer o que? Em torno de 17 volts, 18 volts, né? Não sei. Mas aqui, como já veio de outro lugar, pessoal. Foi o que eu achei aqui. Eu levei aqui pro microscópio de novo. E como eu removei esse flat aqui. E eu já tenho já uma certa experiência pra remover aqui. Que você vem com a estação ali normal, né? Dá a temperatura. Isola tudo aqui. Dá a temperatura. Porque aqui tem esse plásticozinho preto aqui, pessoal. Que não pode, não pode, de jeito maneira, aquecer ele demais pra poder não derreter, tá bom? E aí, como já veio de outro lugar. Eu vim notar isso aqui, pessoal. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Olha aí, ó. Acho que vai dar. Deixa eu descer. Pronto. Aqui tá pegando. Se vocês notarem ali embaixo, tá cortado aí, ó. Quatro vias, ó. Bem aí, ó. Não é não. Uma, duas, três, quatro vias. E eu não conseguia medir a série dos leds pra poder fazer acender. Agora, como que esse flat se partiu ou partiram ele bem aí, pessoal, é que eu não sei, certo? É que eu não sei. Essa plaquinha da plaquinha da veículo é a plaquinha da plaquinha da plaquinha da plaquinha da veículo. É parafusinha. Tem dois parafusinhos. Uma aqui e outra aqui. Mas, provavelmente, eu não sei como que esse flat se partiu aqui, certo? Ou se foi partiu de propósito, ou se foi alguém que não sei, não sei. Não dá pra entender, pessoal, certo? Eu vou dar uma aquecida aqui pra remover essa fita. Não sei se vai dar pra fazer ele aqui no lugar. Eu creio que não. Mas, eu vou tentar recuperar esse flatzinho aqui, essa estrelha aqui, tá bom? E aí, eu volto aí pra mostrar pra vocês, tá? Volto já. E aí, pessoal, continuando aqui. Pessoal, eu baixei aqui o microscópio. Prendi aqui o ar aqui, certo? Que eu vou tentar fazer num lugar. Primeiramente, eu dei uma rebaixada num beijinho que tem, pessoal, embaixo do flat aqui. Certo? Aqui, ó. Embaixinho pra ele dar uma deitadazinha, certo? Fita tá levantando. Eu não quero que ela levante. Vou colocar mais um aqui, tá? Agora, interessante, pessoal, é que como que esse flat se partiu aqui, certo? Como que esse flat se partiu aqui? O que foi o que eu tô tentando imaginar aqui? É como é que conseguiram partir esse flat aqui, gente? Coisa que eu não tô entendendo. Certo? Porque aqui, no beijinho aqui, né? Então, eu não diria nada, não. Outra coisa é que ele é soldado, direto na placa lá. Né? Direto na placa. Não tem... Não sei. Não sei como é que se explica, não, pessoal. Vou continuar aqui, pro vídeo não ficar tão mais longo ainda. Mas é assim mesmo, pessoal, certo? E vou tentar recuperar a tela aqui. Vai que dá certo. Acende. Funciona, né? Já que a tela tá só com os LEDs apagados. LED não é. Apesar de uns LEDs desses serem muito pequenos, pessoal. Olha ali. A que ponto a tecnologia tá chegando aí, ó. Certo? A iluminação dele é aqui na frente, ó. Beleza? Eu vou continuar aqui. Já eu volto aí pra gente ver se deu certo, tá? Volto já. E aí, pessoal. Vamos aqui. Tô me preparando. Pegando aqui o ferro. Pegando um bisturi. Uma pontinha 11, né, pessoal? Uma 11 que é pra fazer a cirurgia no cabelinho de rama. Olha lá. Só evita pegar com a mão, tá? Você pegar com a mão aqui nesses... Esses bisturizinhos aqui que a gente compra aí. Vai oxidar muito mais rápido. E quando você for comprar, procura comprar de boa qualidade, tá? Isso facilita bastante o serviço. Olha a ponta disso. Vamos pegar. Aí, olha lá. Certo? Beleza. Peguei meu fiozinho de jumper. Fazer aqui uma cirurgia. Um cabelinho de rama. Deixa eu ir aqui no ponto. Bom, pessoal. Já aparelei tudo aqui, ó. A instalação ligada ali. Já com o ferrinho. Vou estranhar o ferro e vou tentar fazer aqui, tá? E aí, já eu volto pra gente continuar com o vídeo e ver se deu certo. Volto já. E aí, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui. Já fiz aqui. Tem uma cagada de solda aqui em cima do... Vou puxar aqui, mas deixa eu que depois eu... Vou lá. Tá aqui. Emendazinha aí. Já com o fio de jumper. Ali também. Ali é porque é mais... É menor, né? Não dá pra enxergar mesmo que eu dei um zoom aqui. A câmera não é tão boa que vai dar um zoom. Vai... Chegou ao limite. É ruim imagem. Mas aqui é ruim, pessoal. Porque o zoom é digital, tá bom? Aqui no microscópio que a gente consegue ver. Nessa hora aqui, nessa hora aqui, eu me lembro do meu amigo Jailson. Meu amigo Jailson Tavares, lá de Anagoas. Ele comprou um microscópio já um bom agora. E esse aqui, apesar de ter umas dificuldadinhas, a gente consegue fazer de boa. Mas eu vou... Se Deus quiser, eu vou investir também num... Pra botar numa tela maior. Fica melhor da gente ver. E não força tanto a vista. Tá bom, pessoal? Fiz aqui. Vou aplicar uma máscara UV. E vamos continuar aqui com o serviço. Pra saber se realmente vai dar certo ou não. Tá bom? Eu liguei aqui a minha estação. Passar a máscarazinha UV aqui. E já eu volto. Pessoal, vamos continuar aqui. E agora eu consigo medir aqui os LEDs. Estou com o meu testador ligado. E uma coisa interessante aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vê se vai pegar. Não vai, não vai. Deixa eu afastar aqui. Uma bagunça aqui só. Por isso que eu passo o pequeno. Mas é assim mesmo. Deixa eu desligar meu microscópio. Desliguei. Deixa eu afastar isso aqui. Mas pra ficar. Talvez eu consigo enquadrar o celular. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Mostrar aqui. Isso aqui não vai vir tão à tona não, pessoal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. No caso aqui do flat aqui. Do conector, né? Do flat cable aqui, né? Aqui no primeiro eu consegui identificar que é o positivo. E os demais são negativos, certo? São uma, duas, três, quatro séries. Certo? De cada LED, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou dar o distanciar aqui. Vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se vai pegar a barrinha toda. Vai pegar toda. Deixa eu clicar pra pegar. Se eu mostrar pra vocês direitinho. Mas tudo bem. Vai dar certo aqui, ó. Aqui, aqui. Vou pegar a direita. Vou pegar aqui a ponteira positiva. Vou colocar aqui no primeiro, da esquerda pra direita, tá bom? Aqui no flat. Minha mão tá no meio, mas vocês vão ver as séries acendendo, certo? A primeira série. Olha lá. Certo? Vocês notam aí, ó. A segunda série. Beleza. A terceira série. Também acendeu. Boa. Deixa eu ver. Tirei aqui, né? Aqui, ó. A terceira. E a quarta. Certo, pessoal? Primeira. Segunda. Terceira. E a quarta série. Tá bom? Todos acendendo aí, pessoal. Vai me montar no meio aqui, ó. Mostrar todos acendendo, tá bom? Então, aqui é sinal de que, aparentemente, aqui a... Repara aqui do... Do flat. A gente teve o resultado, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês como ficou. Olha, isoladinho. E agora eu vou tentar... Vou tentar não. Vou montar pra ver se vai acender lá no... Notebook da cliente que tá ali, ó. Tá bom? Volto já. E aí, pessoal. Vamos concluir aqui o vídeo pra gente terminar mais esse aqui. Tá aqui a tela. Eu ainda não colei aqui, pessoal. Botei o adesivo aqui. Tem que botar a fita aqui, certo? Mas eu vou trazer aqui pra gente fazer o teste, tá bom? Pra conectar ele aqui. Bom, pessoal. Aqui, muito provavelmente, eu não sei dizer e explicar realmente pra vocês como foi que sucedeu essa... Essa quebra desse flat, certo? Não sei se alguém tentou abrir, puxou de uma vez aqui, porque geralmente essa parte vem colada, eu fui puxar. Eu não tenho uma explicação, assim, uma explicação viável pra mostrar pra vocês como aquele flat partiu naquele lugar ali, tá bom? Não sei. Pode ter sido aí alguém que... Alguém que foi abrir e... Realmente eu não sei. Sei que eu fiz o serviço. Vamos ligar aqui. Vamos guardar aqui. Deixa eu baixar mais um pouco aqui a tela, que eu não quero tá aí, ó. Tá bom. Tá ligando normal. Não tem manchas. Essa mancha aí tá manchada, porque enfim, tá toda suja a tela do cliente. Eu vou dar uma limpada. Deixa eu baixar aqui pra não pegar aqui só a imagem do meu... Do cliente aqui, tá bom? De todo modo, pessoal, tá aqui, ó. A tela tá acendendo os LEDs já. Normalzinho, sem nenhum problema. Antes não tava. Vamos esperar ele carregar aí. E aqui é só montar, graças a Deus, e entregar aqui pro cliente, tá? Uma tela recuperada. Uma tela que não é barata. É uma tela que tem um valor... Até... Alto. Que é uma tela de 15.6 polegadas, certo? Iniciando. Aqui eu não vou mostrar a foto dele não, mas tá... Só um pedacinho ali, ó. Certo? Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Mais um recuperado aí. Um novo. Ideapad. 320. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí